E aí, eu tava dando uma olhada e aumentou bastante as mesmas esse mês. Pois é, viu? Mas hoje vai querer tudo certo. E parece que tá aumentando cada dia mais algumas mesmas. Mas hoje na reunião iremos planejar mais. Ai, minha mãe chegou! Eu vou entregar o comunicado pra ela? Oi, mãe! Só um minuto, Raquel. O que foi, Raíssa? Você não tá vendo que eu tô no meio de uma ligação? Mãe, é porque amanhã vai ter uma homenagem para as mesmas no colégio. Eu queria saber se você pode ir. Por favor, diz que sim. O quê? Você sabe que eu tenho que trabalhar. Não tenho tempo pra essas coisas, não. Mas, mãe, no ano passado você também não foi. Eu sou muito ocupada. Eu preciso trabalhar pra manter a minha empresa. Tudo bem, então. Ah, pois é. Continuando. Todas as mães e meus amigos vão pra escola, menos a minha. Tive uma ideia! Fiz esse desenho na aula de arte pra minha mãe. Espero que ela goste. Ai, mãe, o que eu fiz pra... Vem, o que eu fiz pra fazer? Oi Raquel amiga, eu já tô indo para o trabalho. Raquel, semana que vem é aniversário da minha filha e ela tava querendo ir para um clube aí de piscina, mas eu acho que eu não vou não viu, porque tu sabe né, que eu tenho muito trabalho. Você vai, só sei que eu não vou né, pois tá bom, eu já tô indo porque eu tô muito atrasada. Pois é, finalmente eu consegui insistir, tá dando certo essa empresa e a gente tem muito trabalho de se fazer nela. Pois tá bom, tchau. Ai não, essa menina sempre fica deixando papel aqui pelo meio da casa. Raíssa. Oi mãe, chegou mais cedo hoje, você viu o desenho que eu fiz pra você? Ah, era pra mim, vai, eu não sabia não, eu fiz foi amassar. Também você deixou tudo rebolado pelo meio da casa, né? Ah mãe, era pra você. Ai, não bote essa televisão alta não viu, porque eu vou estar ali ocupada fazendo umas coisas ali da empresa. Sempre é trabalho, trabalho, trabalho. Raíssa, filha, vem aqui. Será que ela mudou de ideia? Oi mãe, você mudou de ideia pra ir pra escola comigo? Não né Raíssa, já disse que eu não vou pra essa apresentação. Vem aqui pra você escolher seu presente de aniversário. Você vai querer o celular mesmo, né? Mãe, eu não quero mais o celular. Não? O que você vai querer então? Eu quero ir pro clube de piscina com você, a gente nunca sai juntas. Você já passou muito tempo comigo, hoje eu vou ir no shopping comprar seu presente já. Eu posso também? Não né, eu vou com as minhas amigas, a Raquel e a Michelle. A Raquel vai trazer a filha dela, aí vocês podem ficar aqui. Por que eu não posso também? Por que não, e ponto final. Quem será? Ai, é a Michelle. Oi Michelle. Michelle, amiga, a gente precisa fazer aquelas compras. Lembra que a gente marcou de onde ir comprar suas makes, comprar minhas makes? Porque lembra que seu blush quebrou? E também a Theodora pegou seu batom, né? Então dá pra gente comprar um novo. Pois é, vai dar tudo certo hoje, viu? Ai, eu não sei o que eu faço pra ela me dar atenção. Tá bom, vocês estão vindo, né? Ok, eu vou esperar vocês. Então tá bom. Tchau Michelle. Filha, eu vou daqui a pouco, viu? Tá bom mãe. Vamos que a Fátima tá me esperando. Ai mãe, eu queria ir pro shopping também. Você vai ter que ficar com sua amiga Raíssa, a mãe dela nunca deixa ela ir. É mesmo, eu já percebi isso. A mãe dela nunca sai com ela. Pois é, ela nunca sai de casa, né? Eu acho que é porque a mãe dela trabalha muito e não vai poder sair com ela. Mas eu sempre vejo a mãe dela saindo com as amigas e nunca sai com ela. Pois é, inclusive ela não vai levar mais a filha dela pra piscina, né? Que triste. Pois é, filha, vamos logo. Também vai pra eu me enxergue. Ela disse que vai encontrar a gente lá no posto. Vai, então tá bom, você vai pegar a minha boca. Tá certo. Oi Raíssa, cheguei. Oi Melissa, que bom que você veio. Por que você tá aí toda triste? Você não vai entender. Você sabe que pode me falar qualquer coisa, né? Eu te conheço desde pequena. É porque minha mãe... Hã? Sua mãe, o que é que tem ela? Filha, eu já tô de saída, viu? Não quebre nada, tomo cuidado. Tá bom mãe, tchau. Desde o dia que a minha mãe abriu aquela empresa, ela não dá mais atenção pra mim. Já faz um ano e ela não dá atenção pra mim. Ela só pensa em trabalho, trabalho e trabalho. Nossa Raíssa, eu te entendo. Eu já passei por isso também. Meu pai trabalhava muito e não dava atenção nem pra mim, nem pra minha mãe. Agora ele te dá mais atenção? Eu lembrei de uma coisa que minha mãe falou. Você não vai ter mais o seu aniversário na piscina não, que minha mãe me disse? Ela mandou eu escolher um presente. Eu escolhi ir pra piscina, só que ela não deixou. Nossa, você mal fica com a sua mãe, né? Até minha tia Luísa me dá mais atenção que a minha mãe. Você poderia falar pra sua mãe, Raíssa? Não dá, ela nunca me escuta. Quando ela não tá no telefone, ela tá trabalhando. Você deveria falar com sua tia Luísa? Verdade, ela podia até pedir pra mim ir pra piscina. Eu vou ligar pra minha tia, tá certo. Ixi, eu acho que eu esqueci a chave lá em cima, já que eu volto. Tá certo, vai lá. Podendo levar a mina também, mas não. Oxe, minha sobrinha ligando uma hora dessa. Tia, você poderia me ajudar em uma coisa? O que foi, Raíssa? Você sabe que pode falar tudo pra mim. É porque eu queria que você conversasse sobre o meu aniversário com a minha mãe. Cadê essa chave? E sobre ela nunca me dá atenção, eu queria muito que você conversasse com ela. Tudo bem, pode deixar que eu vou conversar com ela. Ai, eu quero comer. Ô, minha filha, espera aí, já já bota sua comida. Tá bom, mãe, eu vou assistir desenho. Pois tá bom, já já eu vou. Tá, mãe. Tchau, tia, muito obrigada. Raíssa, sabe o que você poderia fazer? Você poderia escrever uma carta pra sua mãe. Eu acho que não dá certo, eu fiz um desenho pra ela e ela amassou. E foi, amiga, achou um chave, não? Sim, eu achei. Depois eu te conto. Bora logo. Raíssa, onde é que você tá? Cadê essa menina? Ai, cadê essa menina? Ai, eu acho que eu já sei onde ela tá. Filha, eu preciso muito conversar com você. Tá bom, mãe. Filha, eu andei notando que esses dias você anda bem triste, né? Sim, mãe. Você estava triste porque não vai ter mais seu aniversário? Não é só sobre isso, mãe. Você não vai entender. Eu sei, filha. Eu ouvi a sua conversa com a Melissa e eu queria pedir desculpas por não ser uma mãe tão boa. Eu conversei aquilo com a Melissa mesmo porque você não tá me dando muita atenção. Até falei com a minha tia. Sim, a sua tia conversou comigo e ela até me convenceu a fazer o seu aniversário. Sério, mãe? Sim, filha. E eu vou dar um tempo na empresa porque depois eu vou abrir minha própria loja. E aí eu vou contratar uns funcionários, né? Pra mim não ter que trabalhar tanto. Que legal, mãe. Então a gente saiu hoje pra fazer compras? Sim! E pudemos comprar coisas pro seu aniversário. Vamos! Tchau! Tchau! Amém.